A Italy Watch é a revendedora exclusiva de relógios Ferraris e miniatura Burago. Aí se encontra com preço fantástico. Todos os modelos aí de carrinhos Burago e de relógios Ferrari também, viu? Além de uns óculos lindos que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Você que é consumidor final ou então revendedor, dono de loja, vem pra cá, olha. Por exemplo, relógio aqui da linha Ferrari digital, mais de 50 modelos, 45,50 cada um aí. Eu quero te mostrar os óculos também, que é novidade, design italiano, tá fazendo um super sucesso aqui na Italy Watch. Olha quantos modelos tem pra escolher, masculino, feminino, com proteção UV também. Você vai encontrar, olha, de 15 a 35 reais. Esses do meio aqui, 25 reais cada um. Voa pra cá, na Avenida Paz de Barros, 492, na Moca. Com estacionamento na porta, o telefone aqui é 291-5259. Italy Watch, aproveita.